Você está fazendo lição? Sim, culpishoba! Não é culpichora, é professora! A... B... Para! B, 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 B... Ai, capelota! Ei, você não me pega! Tô bom ser seu amigo, Cosmo! E foi daí que eu vi que era uma barata. Nossa, quanta faladeira. Quanto é mil mais mil? Dois mil. É três mil. Você nem sabe nem o que é conta. Está errado. É dois mil. Era do praterito aí. Casa, 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 casa. MÁÁÁÁÁÁÁ!